Olá, irmãos! Tudo bem com vocês? Estamos fazendo essa gravação para explicar para vocês sobre a ceia que estaremos celebrando no próximo domingo, pela manhã, às 10 horas. Mês maio é mês ímpar, então vamos fazer pela manhã. A última ceia que celebramos foi no primeiro domingo de março, e de lá para cá passou o mês de março todo, passou abril e já entramos em maio. E não celebramos a ceia. Devido a esse momento tão difícil que nós estamos passando no país e no mundo, eu não sei como as outras igrejas estão resolvendo esse problema. Mas vamos tentar resolver da melhor forma possível. Nós temos duas opções. Uma é não celebrar. A segunda é celebrar com o que temos, com o recurso que temos. Então, eu sei que na Bíblia, pela Bíblia, a ceia não é sacramento. Eu não sou mais abençoado ou menos abençoado por não celebrar, por não participar. Mas eu entendo que é um momento de comunhão a ceia, um momento de comunhão. Comunhão com Cristo, comunhão com a sua cruz, com a sua ressurreição, e comunhão com os irmãos em Cristo ali, todos juntos em um espírito. Vamos tentar atingir essa meta através dessa celebração que teremos no próximo domingo. Não, resta alternativa. A alternativa que temos é essa. Temos duas, ou fazer ou não fazer. Então, vamos fazer. Tá bom? E eu espero que o irmão separe um cálicezinho, ou no cálice, ou num copo pequeno, coloque um pouquinho de suco de uva, coloque um pedacinho de pão, e naquele momento da comunhão, nós celebraremos juntos. Estejam orando, irmãos, para que Deus nos abençoe e que voltemos a nos reunir como igreja no templo. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê mais uma vitória neste momento. Que Deus abençoe vocês. Amém.